O que é a história em quadrinhos? Mas ela não consegue passar toda a força que os quadrinhos têm, toda a potência que eles têm como comunicação. Se eu montasse uma apresentação só com imagens, ia ser no máximo isso, uma apresentação com os desenhos bonitos, mas que não fala do poder dos quadrinhos. Então, eu acho que a gente decidiu escolher uma imagem que realmente representasse o porquê da gente estar aqui e o segredo do nosso sucesso. Nós somos irmãos gêmeos. Caso não dê para ver daí, espero que isso ajude. E isso sempre, na verdade, nos diferenciou. Nós somos iguais e, por isso, diferentes de todos vocês. Essa coisa de ser irmão gêmeo é muito legal. Ao mesmo tempo, é um pouco estranha, porque isso sempre nos destacou. As pessoas lembram da gente da escola, você vira meio que a monga do circo. Então, isso sempre chamou muita atenção para a gente. E a gente estava sempre junto. E acho que essa coisa de estar sempre junto e de ser diferente dos outros, isso foi um incentivo para a gente continuar desenhando quando a maioria das crianças para. O desenho era a nossa brincadeira, era como se fosse a nossa língua secreta. Então, com o tempo, a gente desenhava tanto, era outra coisa que nos diferenciava dos outros que, coitados, não sabiam desenhar. E aí, com o tempo, os desenhos começaram a nos identificar, nos definir tanto quanto esse fato de sermos gêmeos. Eram gêmeos que desenham. E aí essa era a nossa relação com os alunos da escola que pediam um desenho, ou com os próprios trabalhos, as redações que sempre vinham com um desenho de rodapé ou com um capítulo ilustrado. Era a nossa maneira de se comunicar, de se empenhar mais. E tudo que tinha desenho nos interessava. Era o único interesse no mundo exterior que chegava nessa bolha que a gente criou. Então, um livro, uma capa bonita de um livro, era motivo para comprar o livro, não importa o que era. Uma camiseta que tivesse a melhor caveira, adesivos e papel de carta, mesmo que fosse coisa de menina, a gente gostava porque era essa coisa do desenho, esse poder do desenho. E desenhos animados na TV e, finalmente, os quadrinhos. Por que os quadrinhos? Os quadrinhos, as histórias em quadrinhos, elas têm uma relação muito íntima com o leitor, como um livro. Mas elas têm esse poder das imagens. E, ao contrário de um desenho animado, de um filme que também tem uma imagem, o leitor tem uma relação muito ativa com os quadrinhos. A história só vai para a frente se ele passar as páginas. Ele não é alguém que está só recebendo aquela informação. Isso cria uma relação muito intimista com o leitor. E é algo que a gente se identificou imediatamente. A gente sempre leu quadrinhos, assim como todo mundo cresce lendo quadrinhos. Começamos lendo Turma da Mônica, lembramos muito super-herói. Como tinha desenho e tinha essa relação, nos agarrou de uma forma incrível. A gente lia de tudo, super-herói, Mônica, quadrinhos eróticos, europeus, desde cedo. Mas três histórias marcaram a gente de uma forma que influenciaram o tipo de história que a gente conta, o que a gente acreditava, mesmo que a gente só fosse perceber isso bem mais para frente. Na década de 1980, em 1988, o Laerte publicou na revista Circo uma história que chamava Fadas e Bruxas. Que é isso, uma história de um cara que vai a uma festa, onde ele é o único homem, só tem mulheres, todas peladas, e elas eram ou fadas ou bruxas. As fadas eram essas, brancas, meiguinhas, alegres, com essas fadinhas de libélula. E as bruxas, asinhas de libélula. E as bruxas eram assim, pretas desenhadas em branco, sombrias, misteriosas. Então, esses dois tipos de mulher que existem. O homem, como vocês podem ver, ele é branco, então ele se identificava mais com as fadas, elas eram suas amiguinhas, eles conversavam, flertavam. Uma hora ele precisa ir ao banheiro, assim como eu, e ele vai e entra no banheiro, e uma bruxa entra atrás. Ele fica meio desconfortável dela entrar junto com ele no banheiro, tenta agir naturalmente, como a gente tenta agir perto das mulheres. E ela vai atrás dele, oferece ajuda, de repente ela agarra ele, eles começam a se pegar. Um negócio intenso, a gente tinha 12 anos na época. Um negócio super intenso. Só que nisso, as amigas dele, as fadas, entram de novo, elas estão indo para outra festa, elas agarram, tiram ele daquela situação horrível e levam ele para outra festa. Acaba acontecendo uma coisa, elas deixam ele no meio do caminho, no meio da rua, sozinho, e ele acaba escolhendo uma árvore e faz xixi ali mesmo. Apesar de toda essa fantasia e essa relação, poder das mulheres com os homens, que nos tomava muito, dois irmãos gêmeos, tímidos, introspectivos, o que mais nos chamou atenção nessa história eram os detalhes que o Laerte colocava nas pessoas, principalmente nos cenários, na árvore que quebra a calçada com as suas raízes, nos postes e os fios de luz e nos tipos de casa que a gente encontrava na Vila Madalena, que era onde a gente morava. Então isso nos mostrou a primeira vez que o nosso mundo podia estar naquela história e que aquilo podia acontecer com a gente. Outra história que nos influenciou muito é o edifício do Will Wisner, publicado no ano seguinte, em 1989, e que é a história de um edifício antigo que está sendo demolido para dar lugar a um mais moderno. Então ele transforma esse edifício em um personagem, ele conta a história, a vida desse edifício através de quatro outros personagens que tiveram suas vidas relacionadas com esse edifício, passaram por ali, tiveram relações com ele e todos morreram. E hoje seus fantasmas estão lá, se encontram todos num momento dessa história, assim como o edifício antigo, hoje em dia também é só um fantasma perto desse novo. É uma história que mostrava esse poder do tempo passando e da relação entre as pessoas e dos ciclos que se repetem na vida. E, finalmente, uma outra história que nos influenciou muito, que não é um quadrinho ainda, alguém um dia vai fazer, mas era um livro do Jorge Amado, Capitães da Areia, que é a história de adolescentes, um grupo de delinquentes na Bahia, querendo viver nesse mundo dos adultos, eles excluídos, vivendo à margem, e tendo que se virar do seu próprio jeito. Um pouco dessa nossa relação, nós dois sozinhos contra o mundo. Então, eles eram muito mais ousados do que a gente. A gente queria ser corajoso e ousado, como o Pedro Bala, líder da ganga. A gente não era líder de nada, nem da nossa própria bolha. Ou galantes, como o Gato, e nós dois éramos super tímidos. A gente ficou indignado quando o Pedro Bala vai e estupra uma menina nas areias da praia. Ele era o mocinho da história. Eles eram todos jovens, como nós, a gente tinha 14 anos. E isso criou também essa relação de como você se enxerga no personagem. Essas três histórias, na verdade, elas fizeram, nos mostraram esse poder que os quadrinhos têm, que uma história tem de agarrar o leitor, jogar ele dentro daquela história, pegar aqueles personagens e aquela trama e fazer com que saísse das páginas e viesse para as nossas vidas. Criar um espelho, um reflexo do mundo que você se identifica. E nós dois, por sermos gêmeos, gostávamos dessa ideia de reflexo. A gente se identificou com isso. E isso nos marcou muito e viu que aquilo era talvez o que a gente quisesse fazer. Muito bem, adorava. Estavam apaixonados por fazer histórias em quadrinhos com 14 anos. Ótimo. Mas, para fazer histórias em quadrinhos, você precisa ter histórias para contar. E a gente não tinha nada. Naquela época, tudo o que a gente fazia era imitar. Imitar. Imitar tudo o que a gente gostava, tudo o que nos influenciava. Imitar é o primeiro jeito que você tem de aprender. Copiando o que você gosta, o que te influencia, um passe de futebol que você assiste na TV. A gente imitava um ao outro e competia para ver quem imitava melhor. E foi só quando a gente entrou na faculdade de arte que a gente começou a ter um tipo de questionamento em relação ao trabalho. Até ali, era só produzir. Os quadrinhos ainda eram para a gente uma brincadeira. Em casa também a gente nunca teve muito questionamento. Todo mundo sempre apoiava. Era melhor deixar a gente sozinho brincando e desenhando do que ficar perguntando o que a gente queria e nos dando trabalho. Então, na faculdade, a gente começou a ter uns questionamentos. Em exemplos como tentar usar as tartarungas ninjas num trabalho falando do renascimento. E aí o professor vinha e falava O que você quer dizer com isso? É esse o seu trabalho? Qual é o seu trabalho? Umas coisas que a gente nunca tinha pensado, na verdade. Para a gente, bastava desenhar, bastava estar produzindo. Outra surpresa que a gente teve no trabalho, na faculdade, que nos influenciou muito... Muito. Muito. O Fábio fez artes pláticas na FAAP. E, na classe dele, tinha um outro cara e 26 mulheres. É uma relação muito parecida com aquela festa da história do Laerte. Finalmente. E, não só isso, a menina mais bonita da classe gostava de quadrinhos. E ela emprestou para o Fábio o Sandman. Sandman é a história do Neil Gaiman, que ele consegue contar com bastante sensibilidade e poesia a história do Senhor dos Sonhos e umas histórias da vida real, sempre com um pouco de fantasia. Mas o mais importante, na verdade, é que o Neil Gaiman trouxe as mulheres para os quadrinhos. Até ali, os quadrinhos, para a gente, eram essa bolha. Era um mundo dos homens. Só interessava aos homens. As mulheres eram essas fadas e bruxas inalcançáveis. E, quando a gente viu o Neil Gaiman conseguindo fazer isso com o Sandman, a gente percebeu que a gente queria fazer um pouco daquilo também. A faculdade nos levou a trabalhar na Bienal de São Paulo de Artes como monitores. Então, o que a gente tinha que fazer era passear com... O monitor é o guia. O monitor é o guia. Passear com as crianças de manhã das escolas, com um monte de jovem desinteressado à tarde e com as velhinhas e os patrocinadores em eventos de gala à noite. Então, a nossa função era escolher as melhores obras e contar uma história do que estava sendo mostrado ali e convencer o público de que aquilo ali era legal, por que aquilo ali era legal. A gente também conheceu os outros monitores, artistas, educadores, todos. Uns, inclusive, gostavam de quadrinhos. E aí, nessas conversas todas sobre o trabalho e sobre arte, a gente sentiu muita falta de ter algo real para mostrar o porquê que a gente gostava tanto de quadrinhos, o que nos apaixonava tanto, que não era algo que a gente encontrava na banca, que não tinha um outro exemplo para mostrar. E foi aí que a gente criou o fanzine Dez Pãezinhos. Dez Pãezinhos é um nome aparentemente estranho, tão estranho quanto duas pessoas iguais. Mas que, com o tempo, as pessoas vão se acostumando, elas vão achando mais normal. Os Dez Pãezinhos representam uma ideia, essa ideia de que a gente queria capturar o leitor, que queria que ele se identificasse com as histórias. E, para isso, a gente buscou algo que fosse mais íntimo, mais cotidiano, mais pessoal, nosso, que eram os Dez Pãezinhos que a gente comprava toda manhã para tomar café da manhã. A gente achou que as pessoas pudessem se identificar com isso. Mas, mais importante do que isso, a gente queria que as pessoas incluíssem os quadrinhos na vida delas. E a gente tentou fazer isso com o fanzine, que a gente fazia toda semana, e foi criando o hábito de leitura, o hábito de acompanhar uma história, esperar a próxima. Mas sempre com muita seriedade. Não é porque a gente estava fazendo um fanzine xerocado, dobrado à mão, grampeado à mão, que a gente não estava levando aquilo a sério. Por sermos gêmeos, a gente sempre soube que o que importa mesmo é o conteúdo, o que diferencia as duas pessoas que são iguais é a personalidade. Então, o que importa é o trabalho final. não é porque o seu trabalho é um xerox que é pior. O trabalho final é o que as pessoas vão ver. Elas não sabem quanto tempo você demorou para fazer aquilo. Elas não sabem quanto custou para fazer. Elas não sabem que tipo de papel você escolheu, a gráfica que você fez, o xerox que você escolheu. O que elas vão ver é a história, e é isso que você tem que se preocupar. Então, a gente sempre se preocupou com isso. Outra coisa que a gente aprendeu, isso foi na faculdade, quando a gente começou a se questionar sobre não é só fazer, você tem que fazer do jeito certo, na hora certa, aprender a aproveitar as oportunidades que você tem para conseguir falar com o público. Então, o fanzine foi muito importante na faculdade, foi importante fazer toda semana para criar esse hábito de leitura, esse vício. Mas, se a gente quisesse crescer, a gente tinha que contar histórias maiores. A gente participou de algumas antologias, histórias com vários autores, mas a gente percebeu que isso diluía o trabalho, o efeito que ele tem no leitor e a voz do autor, que era o que a gente queria trabalhar. Então, a gente começou a fazer algumas revistas independentes que pudessem aproveitar eventos específicos para atingir o leitor e reunir várias histórias para fazer uma antologia só nossa, que tivesse essa voz do autor, que mostrasse a nossa cara. Uma coisa que a gente aprendeu na Bienal, mostrando os trabalhos, convencendo as pessoas de que aquilo lá era legal, é incrível, é mágico, foi que o artista precisa vender o seu peixe, saber vender o seu peixe. O seu livro é o que importa, mas ele sozinho, na prateleira da livraria, não vai ter tanto apelo para alguém que não está acostumado a ler quadrinhos, para quem não conhece aquilo. Então, o autor, ali na frente, é quem tem o poder de colocar curiosidade nas pessoas para dar uma chance para aquilo que elas não conhecem, quererem se apaixonar por aquilo que é a sua paixão também. Eu mesmo sempre tenho que convencer o Fábio de uma ideia para que nós dois possamos produzir aquilo, querer encarar os meses e anos que precisam para produzir uma história em quadrinho. que isso é outra coisa que a gente aprendeu, que produzir uma história em quadrinho é muito diferente do que ler uma história em quadrinho. Apesar de ser incrível e mágico também como ler, é uma outra relação. Primeiro de tempo, porque você lê uma história de 15 minutos que demorou um ano para fazer, mas a profissão é muito solitária, muito introspectiva, e é um trabalho muito longo. Algo que, na verdade, a gente não teve muito problema, porque a gente criou essa nossa fortaleza nessa relação nós, isolados do mundo, mas nunca sozinhos. Então, a gente cresceu junto, e isso nos deu uma intimidade, um comprometimento e uma honestidade brutal com o trabalho, com a vida em geral. Então, um é o maior crítico do outro, um é a consciência em voz alta, sabe que o outro pode fazer melhor, um confia no julgamento do outro, cobra sempre o melhor do outro. Esse comprometimento com o trabalho que vem dessa paixão em comum que a gente tem, que são as histórias em quadrinhos. Então, como vocês podem ver, tudo isso que aconteceu com a gente começa pelo fato de nós dois sermos irmãos gêmeos. Tudo parte daí. Mas outra coisa que a gente aprendeu que é muito importante sendo irmãos gêmeos é que, mesmo estudando junto para uma prova, um não podia fazer a prova pelo outro. Mesmo os dois desenvolvendo a mesma história, na hora de desenhar, um não pode desenhar pelo outro. Mesmo pensando nessa palestra juntos, eu tive que vir aqui e falar a palestra inteira sozinha. Então, o que a gente aprendeu, tendo um irmão gêmeo, é que ninguém vai fazer o seu trabalho por você. Só depende de você correr atrás dos seus sonhos, acreditar que você pode mais do que está ali na frente, acreditar que querer mais da vida e do seu trabalho e produzir mais. Sempre dá para produzir mais. Obrigado. 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 Obrigado.